A quarta vitória seguida do Fluminense, dessa vez sobre o Figueirense, foi batizada por dois nomes pouco conhecidos da torcida. Os goleiros começaram brilhando. Kleber cara a cara com Adriano. Edson Bastos não segura a bomba de preto Casagrande. Tuta pega o rebote e cruza. Tiuí, hum, que furada. Empurrar a bola para o gol era mesmo uma tarefa para o camisa 9 do Fluminense. O artilheiro, o Moacir. Moacir? É, Moacir Bastos na certidão. Tuta no futebol. Aos 38, ele aproveita o rebote no chute de preto e faz 1 a 0. Moacir, como é que pintou o apelido Tuta? Meu pai que colocou desde criança e ele também não sabe porquê. Tuta sai com dores musculares e a beira do campo vê a pressão do Figueirense. Do Abel Braga, mexe. Põe o júnior Alexandre, de 19 anos, no lugar de Tiuí. Em menos de um minuto, Paulo Sérgio e Marquinhos Paraná são expulsos. Com mais espaço, Alexandre arrisca com jeito, com curva, no ângulo. 2 a 0. Primeiro gol dele no time profissional. Acerola, uma referência ao personagem de Douglas Silva, no seriado Cidade dos Homens. Olha só, não me acho muito parecido com ele não. Acho que eu sou um pouco mais bonito que ele, entendeu? Olha só, não me acho muito parecido com ele.